Doze jogadores no banco de suplentes, inclusive dois goleiros, né? Tem o Walter e o Matheus Vidotto, que tá ali. E o Moisés, né? Que teve duas chances no time titular. Não agradecer para a direita da sua televisão. Apita o árbitro, a bola tá rolando, você tá curtindo ao vivo. Clássico Santos e Corinthians. O Gabriel, a bola sobra pro Lucas Lima. Tentou na entrada da área. Bruno Henrique de primeira. Pegou muito embaixo da bola. O Santos, que é o terceiro cara. Novo Lucas, olhou pra área. Olha lá, vem cruzamento, bola pelo meio, tira, Marciel. Romero completa. Preferiu trazer pelo meio. Rulou pro Jadson de primeira tentativa. Era pra arriscar. Renato de longe. Cássio acompanhou. E o desvio ali, hein? De longa distância do Renato, você tá revendo aí. Realmente tem um dele, inclusive na última convocação da seleção. Olha o desvio. Cássio, que defesa. Tira, Michael. Dá pra área, bola muito forte, mas cai aqui na direita. Lucas Lima, posição legal. Foi travado pelo Marciel. Volta. Outra vez o Lucas Lima. De novo na primeira trave. Bola bate ali no Jô. Parte pela esquerda. Jô corre pelo meio. Gabriel vai trazendo. Pode até bater. Trouxe por dentro e tomou a falta. O Arthur deu vantagem. Rodriguinho, a batida. Vanderlei. Faz a defesa. Aí, ó, quando ele traz pro meio, pediu uma falta. O Arthur chegou a levar o pito à boca, mas deu vantagem. Já autorizou a cobrança. Jadson está na bola. Pé na direita. Bola sobe demais. Vai embora passando à esquerda ali do goleirão. Vanderlei. Jadson tá autorizado. A bola vem ali no meio da grande área. O desvio de cabeça do Lucas Veríssimo. Completou Ricardo Oliveira. Na briga ali, Michael. Olha o toque de bola. Vai lá ir a defesaça. Essa imagem vai ser melhor ainda, ó. Contra pé, né? Ele tá indo pro lado esquerdo. A bola vem à direita dele. Tá no camarote dos jogadores que estão ali no banco de reservas. Saiu mal o Corinthians com o Balbuena. Bruno Henrique foi pra área. Tocou pra trás. Tocou mal. Errou o Gabriel. Lucas Lima consegue descolar o cruzamento na área. Marcio antecipou. E o Arthur vai dar falta do copete, né? Pela direita. Jô vai chegando na área. Lá vem cruzamento. Vanderlei. Vai pra fazer a defesa. Mergulhando. Direita. Lucas tenta trazer pelo meio. Passou pelo Michael. Invadiu a grande área. Marcial chega na cobertura. Chegou bem pra bloquear. Chega aqui no Lucas Lima. Tem o apoio do Vitor Ferraz. Olhou pra grande área. Lá vem cruzamento. Bola na área. O toque de cabeça do copete. Tranquilidade para o cara. Jadson joga com o Jô. Jô prende bem. Gira pra cima da marcação. Devolveu no Jadson de esquerda. Ele pegou de primeira. A esquerda. Vitor Ferraz na bola. Vem a bola cruzada no meio da grande área. Passou! Gol por todo mundo. E passou pelo copete. Dois números a mais na chuteira, né? Pra ele conseguir empurrar essa bola pra dentro do gol. Uma ótima chance. Mas é só tiro de meta pro Corinthians. E agora o Corinthians que joga a bola na grande área. Jadson lançamento. Tira de cabeça lá dentro o copete. Lá vem a bola ali pra entrada da grande área. Desviou de cabeça o Ricardo Oliveira. Brigam. Copete. Leiro devolveu. O passe é para o Jô. Tentou chegar na linha de fundo. O cruzamento sai pra área. Renato antecipa. Romero busca a frente com o Rodriguinho. Grande bola pro Jô. Vem a batida. Bola travada pelo Luiz Felipe. Tá aí o Jadson. Boa bola na grande área. Fagner não teve domínio. O Luiz Felipe ali não percebeu. Talvez que vandeu o Fagner pela bola. Mas não conseguiu ficar com ela o Zeca. Michael abre na esquerda. Na direita. Lá vem Jadson pro cruzamento. Desvio de cabeça. Sai o cruzamento pra entrada da grande área. Copete dominou. Bruno Henrique bateu cruzado. A bola passa. E vai sair lá do outro lado. Tenta por dentro ali no Bruno Henrique. A bola passou. Lucas Lima passou pro Ricardo Oliveira. Acabe o tiro. A batida. Cássio. Olha. Veio fraco. Veio morado de Brasília. Olha a chegada do Santos. Do Zeca pro Bruno Henrique. Ricardo Oliveira. Cássio. Cássio faz um milagre. Indo pro lado esquerdo. Mas tem tempo. Repare. A mão direita dele. De voltar e dar um soco na bola com a direita. Canto esquerdo. Baixo do Cássio. Mas não foi feliz da maneira que ele pegou na bola. Até pela virada que ele dá de pé. Mas não tira. Tem que recomeçar a jogada mais atrás. Alisson vai arriscar direto. Foguete do Alisson. Cássio. Foi pra garantir. Esta paulada do Alisson. Passou perto. Romano ali com o Victor Ferraz. Boa bola na área pro Michael. Na hora do chute. Foi travado pelo Victor Ferraz em cima dele. Ele voltou no Marcel. Perneia esquerda lá. Vem cruzamento na área. Vanderlei foi lá pra ficar. Lestra Itália em São Paulo. O antigo estádio do Palmeiras. Olha a bola na área. O desvio. Mais uma vez o Ricardo Oliveira ganha. Marcel vai arriscar. Bateu no chão. Olha a sobra pro Romero. A batida. Defendeu Vanderlei. Defesa. O primeiro, né? Estava em posição legal e finalizou. Uma paulada ali. O outro brasileiro. Wagner. Bola cruzada na área. Subiu o Jô. Toque de cabeça pra fora. A bola passando. Bola pra ele. Tentou bater pra área. Olha o Jô. Aí não dominou, né? Olha esse capulinho dele. Sobrou no Gabriel. Cabe o tiro. Vem abatido. Desvio. Vanderlei. Desloca por dentro. Lá vem lançamento. Ah, esticou a solda do Lucas Lima. À esquerda, Ricardo Oliveira vai livre no meio. Bola rolada pra ele. Gol aberto.